A gente vai ter uma brincadeira, tá? É brincadeira, não vamos nos estressar. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. A tarefa aqui é exatamente para que os alunos possam boliche, né? Só que eles vão ter que derrubar aqui, olha. Esta aqui é a gincana do Crás Pirajá, que está acontecendo aqui no Salão Paroquial. Salão Paroquial da Trisidela. Neste sábado, os alunos de três equipes estão aqui. A Tempestade Laranja, a Equipe Simpsons e a Equipe Chapa Quente. E eles estão com mais uma prova aqui, tentando derrubar, olha. Nesta prova do boliche aqui, tentando derrubar aqui as garrafas cheias de areia. A tarefa comprida aqui é o Chapa Quente.